E tem dois processos para 8.553, 73, 2011, 23 e 60, 21, 2011, 95. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Energisa, Minas Gerais, Salvador de Energia e S.A., a vigorar a partir de 18 de junho de 2012, tem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. O processo é similar ao anterior, é uma outra empresa do mesmo grupo, no caso a Energisa, Minas Gerais. Então, também a revisão para o terceiro ciclo, tem a mesma data do aniversário, o processo foi instruído também da mesma forma, com o mesmo rito. Então, esse é o resumo do relatório. Passando à fundamentação, então aqui, conforme detalhado na nota técnica, 53, a revisão tarifária da Energisa, Minas Gerais, conduziria um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 0,70% em 18 de junho de 2012. Esse reposicionamento tarifário calculado, então de 0,84% é o reposicionamento, e a ele foi adicionado o componente financeiro, que corresponde a 1,38%. Foram também substituídos os componentes financeiros do ano anterior, do IRT, de 2,92%. Então, isso leva ao efeito médio de 0,70%, que é o que será percebido pelo consumidor. Mesma coisa do gráfico anterior, aí tem uma demonstração de como chega a esse efeito médio, que é a mesma lógica, ou seja, parcela B, os financeiros, então, incluídos no IRT anterior, leva ao reposicionamento de 0,84%, que adicionado aos financeiros do ano corrente, leva ao efeito, a CPCB do consumidor, efeito médio de menos 0,70%. Da mesma forma, tem o quadro que decompõe esse valor de 0,70% como médio por classe. E aí tem também o efeito diferenciado pelas diversas classes. Aí na sequência tem uma consideração semelhante à anterior, do efeito diferenciado, aqui não tem aquele impacto lá da questão da geração própria, aquilo foi específico da Nova Freiburg, quer dizer, não tem a migração de parcela B e parcela A, então foi mais comportado. Também tem aquele mesmo efeito lá da parcela das classes, subclasses B2, B3 e B4, na mesma linha do anterior, com a mesma lógica. Então aqui tem um movimento também inicial aí demonstrado. E aí tem aquela tabelinha, né, que no item 14, que mostra então a atual situação, transição, quer dizer, o efeito alcançado, o resultado alcançado após a aplicação dessa proposta de revisão tarifária, e o que pretende, o que vamos chegar no final dessa trajetória, que é a última coluna, igual ao anterior. E a tabela do item seguinte, do item 15, é a que demonstra o efeito do repostamento tarifário. Então aqui dá para notar que o conjunto dos itens da parcela A, teve uma variação muito pequena, 0,85, não tem nenhum item aqui que mereça destaque, tenha tido alguma variação anormal, todas variações bastante comportadas. Depois tem o conjunto dos itens da parcela B, o mais importante, quer dizer, aqui teve uma redução de 3,40, aqui é o efeito da revisão propriamente dita, o que mais impactou foi a remuneração, uma redução de 2,17, que é em função lá da questão do OC, da redução do OC, como já comentei no processo anterior. Os outros itens, nenhum que mereça destaque, leva o efeito final a menos 0,70. Então aqui na sequência também se explica essa questão que está na tabela, não tem, acho que nada que mereça um destaque especial. Passa a parcelar o item 17, aí tem a tabela 3, que compõe o custo com compra de energia elétrica da concessionária. Aqui vale a pena destacar, porque a Energiza Minas Gerais, atualmente, olhando pela classe residencial, é a concessionária que tem a maior tarifa. Isso é fortemente impactado pelo mix de compra dessa concessionária, que é muito alto. Ele tem aqui um conjunto de contratos, tidos aqui como contratos bilaterais, que foram, em grande parte, se não a totalidade, firmados originalmente com partes relacionadas, depois o grupo vendeu o segmento de geração, mas manteve-se os contratos. Então, dá para notar aí pelo valor desses contratos, que ele impacta de maneira muito importante esse mix de compra. É um mix, como disse, muito alto. Eu acho que o mais alto entre todas as distribuidoras. isso, volto a dizer, fortemente impactado pelo contrato originalmente firmado com parte relacionada. Com relação à parcela B, já também na mesma lei do anterior, questão do impacto em função da redução do O, que já é comentado. depois tem aqueles dois gráficos que mostram a composição da receita sem tributos. E aqui é aquela história do mix que eu comentei anteriormente, fica aqui também novamente evidente, quando tem a parcela do custo de energia, que representa 41,6% do valor total da tarifa, numa base de 100. ou seja, novamente, talvez uma das que tem maior proporção da energia nesse gráfico. E depois com os tributos, que é o gráfico tradicional. Depois no item 21 tem os componentes dos itens financeiros, também que não tem muito a destacar. a questão do programa Luz para Todos. Aqui talvez cabe um destaque, essa concessionária é também outro aspecto que impacta de maneira importante a tarifa, para contribuir nessa linha de ter uma tarifa, a tarifa mais alta, é também um conjunto de subsídios que tem na área de concessão da distribuidora. Por ela ser pequena, esse impacto, a proporção desse subsídio no valor final, ele é muito representativo. Tanto de geração naquela área de concessão, como de baixa renda tem bastante também. O fator X, que conceitualmente é igual ao processo anterior, aqui não vale repetir. O PD aqui, 0,99, o componente do fator X, PD. depois tem o T, é um pouco maior, bem maior, aliás, do que o anterior. O valor do T, vai ser considerado um reajuste subsequente, é de 1,76. Então, esse aqui vai levar um fator X, sem considerar o Q, lá no final, que é calculado ao longo dos reajustes, de 2,76. Portanto, bem maior do que a concessionária que relatei anteriormente. Isso mostra um pouco o sentido da revisão do terceiro ciclo, que ele não, talvez não tenha um reposicionamento tão significativo no momento da revisão, mas ele dilui esse efeito ao longo do processo tarifário. O fator X, via de regra, vai ser maior mesmo do que o verificado no segundo ciclo. O outro bloco diz respeito também à questão dos limites de DEC-FEC. Aí, aqui tem um volume bem maior de conjuntos. Então, também foi feita da mesma forma, uma proposta inicial da ESRD, a conta proposta da concessionária, pois isso foi analisado e aí proposto limites pela concessionária, pela ESRD, após a análise das contas da concessionária. Aqui não tem aquela anomalia que teve lá no caso da área de concessão da Nova Friburgo, portanto, não tem aquela situação excepcional. Então, aqui difere um pouco o proposto, o limite, como o limite plenteado pela concessionária, vamos dizer assim. Aqui segue a trajetória que a metodologia aponta de uma contínua redução desses limites. Aí passo, então, ao dispositivo de voto. De acordo com o exposto com base do documento constante dos processos aí mencionados, de novo, um para o processo de revisão e outro para o estabelecimento dos limites, voto pela promoção da audiência pública no período de 15 de março a 19 de abril de 2012, concessão ao vivo presencial também no dia 19 de abril de 2012 na cidade de Cataguas, Minas Gerais, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Energiza Minas Gerais relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade, DEC e FEC, dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2013 a 2016. É o voto. Ok, discussão? Ou se a audiência pública fosse maior a sua e acompanhar agora em Cataguasão. É em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu pela promoção de audiência pública entre 15 de março a 9 de abril de 2012, que são ao vivo presencial de 19 de abril na cidade de Cataguas, Minas Gerais, com o destino de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Energiza Minas Gerais relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade, DEC e FEC, dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2013 a 2016. Eres 1,2 e 4,4 e 5,4 e 3,5 e 6,4 e 6. E, deemoração,